Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir junho. E assim, eu tô encasquetada, porque a gente já tá no meio do ano. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, 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 não. Mas enfim, junho foi um mês também que bastante coisa aconteceu. Foi mês de testar uma rotina nova, que particularmente tá encaixando muito mais com o que eu quero. E também foi um mês de novidades pra minha vida profissional, principalmente. Então, eu tô trabalhando ainda como designer, eu faço social media, além aqui do YouTube, do Instagram e etc. E a terapia me ajudou a enxergar que toda vez que eu tinha aquela insegurança de tipo, ó meu Deus, você faz freelance, você não tem um trabalho sério. Tipo, eu tinha esses pensamentos mais negativos e intrusivos. E a terapia me ajudou a enxergar que, não, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho, sabe? Tipo, não é só porque eu não tô contratada CLT e etc, que eu não tô realmente trabalhando, ou que eu não tenho qualidade no que eu faço, etc. Então, foi um debate que eu tive muito internamente comigo esse mês, enquanto novos jobs entravam aí. Então, foi um mês que foi mais esclarecedor nesse sentido, talvez. Sem contar que eu continuo nessa reflexão de vida solteiras a partir de 26 anos, e solitude, e fazer as coisas sozinha. E parte disso eu consegui fazer, eu até comentei isso com o pessoal no Instagram, que eu tenho muita dificuldade em sair sozinha, em fazer coisas sozinha de forma geral. E nesse mês eu me desafiei e fui em uma festa junina que tinha aqui na minha cidade. Então, eu fui sozinha, eu me diverti muito, eu não achei que eu ia gostar da minha própria companhia num lugar tão público. Mas, chegando lá, eu percebi que ninguém tava olhando pra minha cara, ninguém tava me julgando. Então, eu fui lá, tomei meu vinho quente, comi meu pastelzinho, vi o pessoal dançando quadrilha, e foi uma experiência que precisava ser feita pra eu sentir na pele que, realmente, ninguém vai tá olhando se eu tô sozinha ou não. Então, eu vou tentar me desafiar mais a fazer coisas sozinha. Então, ah, e tomar um café num lugar, e almoçar em algum lugar diferente, e jantar em algum lugar diferente. E, realmente, colecionar essas experiências pra que elas saiam da posição de desconfortável, da posição de desconforto, e se torne algo que eu não me sinto desconfortável em fazer. Eu posso ir muito bem numa quarta-feira à tarde tomar um café, ou posso ir completamente no cinema sozinha, etc e tal. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo. E não é como se... Essa é a questão. Não é como se eu dei esse passo, quer dizer que eu nunca mais vou ficar com medo de sair. Não, eu acho que é uma questão gradual, que vai ter dias que eu vou dar dois passos pra frente, e vai ter dias que eu vou dar um passo pra trás. Tudo bem, porque eu não tô competindo com ninguém, é a minha vida, é o meu desenvolvimento, e não de outras pessoas. Então, é algo que eu tenho tentado implementar na minha rotina, e eu tenho um sentido muito leve em relação a isso. E tem sido... Esse ano, especificamente, psicologicamente falando, tem sido muito revelador, pra se dizer o mínimo. Eu tenho aprendido muito sobre mim, e eu acho que você se conhecer dessa forma que eu tô podendo experienciar, é algo que você só consegue quando você tá 100% sozinha, sabe? E eu não digo isso de uma posição de ''Ai, coitadinha, ela tá sozinha, ela não tá em um relacionamento''. Não! Eu digo isso numa posição de realmente me conhecer, de me forçar a passar tempo comigo mesma, com a minha própria cabeça, pra eu me conhecer, e ela se tornar, consequentemente, um lugar minimamente habitável. Porque, no fim das contas, a única pessoa que passa 24 horas por dia comigo mesma sou eu. Então, né, por que não tentar tornar a minha própria cabeça um lugar minimamente habitável, uma casa confortável, com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu quero, com os meus limites, com as minhas prioridades, com os meus gostos. Então, isso aqui já tá virando uma sessão de terapia, graças a Deus. Vamos começar, então, por filme. Eu só vi um, que eu me lembro. Eu não assisti Divertidamente 2 ainda. Eu acho que esse vai ser um dos meus próximos desafios aí, de fazer as coisas sozinha. Eu acho que eu vou assistir Divertidamente sozinha. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Não sei se eu vou documentar isso, porque eu prefiro... Essas coisas um pouco mais pessoais, eu prefiro fazer um pouco no off, e depois contar o que eu achei, pra ter uma experiência um pouco mais... pessoal, e não deixar tão externalizado. Não sei, vamos ver. Mas o único filme que eu lembro de ter assistido, que fazia muito tempo que eu não assistia, era A Lenda de Tarzan. O live action. Com aquele lindo do Alexander Skarsgård. Sei lá como é que fala o nome desse cara. Teve um dia... Eu nem lembro que dia que foi isso, mas foi, sei lá, uma terça-feira à tarde, que eu tava trabalhando, e eu falei, não, eu vou botar esse filme aqui. Eu tô afim de ver o querido sendo o Tarzan. E aí eu fui lá e assisti, e foi assim, ó. Maravilhoso. Eu já tinha assistido esse filme antes, não é novidade pra mim, mas fazia muito tempo que eu não assistia. E aí eu fui lá e fui feliz, e foi lindo. Eu sinto que em junho, eu assisti outro filme que agora que eu tô lembrando, mas eu não lembro se foi em junho de fato, mas eu acho que foi, que é Duna. Tópico sensível, tá? Porque eu tentei ver esse filme uma vez, e aí eu dormi, de tão bom que eu achei. Mas nessa segunda vez eu me forcei a assistir Duna. Então, gostei muito do filme. Eu acho que a fotografia dele é maravilhosa, trilha sonora sensacional. Eu acho muito interessante a forma como eles conseguem trazer som mesmo no meio do deserto, que não existe som, sabe? Então, eu achei o filme muito visualmente bonito. Eu achei ele super lento. Eu consegui contar no final, eu tava falando com um amigo meu no dia que eu tava assistindo, e eu consigo contar nos dedos da mão o tanto de coisa que acontece nesse filme. Então, tipo assim, é muito pouco. E é muito parado, e por isso que eu tive que lutar, de fato, pra vencer esse filme. Mas, no fim das contas, foi muito bom, e me deixou curiosa pra ver o segundo. Não me deixou curiosa o suficiente pra eu catar e ler os livros, não. Vou ser bem sincera. Mas, vou assistir o segundo filme logo, logo. Agora, pra séries. Eu confesso que, tipo assim, eu posso ser muito organizada na minha vida. Eu posso ter o meu planner, eu posso ter o meu notion, eu posso ter a minha estante milimetricamente organizada, que vocês já viram a minha organização antes. Então, eu posso ter tudo minimamente, milimetricamente organizado na minha vida. Mas, o quesito de coisas pra assistir, eu sou uma negação. Eu sou uma vergonha. Eu não tenho organização nenhuma. Eu começo 480 séries, não termino nenhuma. Eu começo 480 filmes, eu vejo meia hora e vou com Deus. Então, assim, se tem um lugar que é o meu quarto da bagunça, é a minha lista de filmes e séries pra assistir. Ou, em andamento, que seja. Mas, tem duas especificamente que eu comecei, e que eu tô tentando ser um pouco mais fixa. Duas e meia, vai. Porque o meu também tô assistindo e que, enfim. As duas que eu comecei foram... Como é que é o nome disso? Hotel Pera Palace. É uma série, se não me engano, que é turca, mas que ela envolve viagem no tempo. E eu sou muito cadelinha de coisa de viagem no tempo, porque eu sou o cria de Outlander, entendeu? Então, assim, é muito interessante. Eu soube essa menina, que ela é uma colunista nesse jornal, e aí ela tem que fazer uma matéria sobre esse hotel especificamente. e quando ela tá lá, basicamente, ela tá nesse quarto e ela é transportada pro passado por um evento muito X que aconteceu. E eu vi, eu vi dessa série, acho que foi na rede vizinha, algo assim, algum reels meio romantiquinho ali de um dos personagens. E eu falei, não, vou assistir. Tem disponível na Netflix pra quem quiser. Eu vi um episódio só, então, assim, eu não posso dizer se é boa ou não, mas eu comecei. E eu vou tentar me programar pra acompanhar com frequência essa série. porque eu fiquei bem curiosa, de verdade. A segunda que eu comecei é uma que também já faz 47 anos que eu tô pra começar e acho que eu finalmente tomei vergonha na cara, que é The Office. Já sei... A questão sobre The Office é que eu sei tudo o que acontece, tá? Eu peguei todos os spoilers, eu sei quem fica com quem, eu sei quem sai, eu sei quem fica, eu sei de muita coisa. Então, eu tô assistindo só pra cumprir tabela e pra dizer que eu assisti e que eu tenho cacife pra falar, ó, assisti The Office, that's what she said, entendeu? Então, é... É isso. E por último, mais ou menos importante, essa aqui eu até tenho vergonha de falar, pra ser bem sincera, porque já era pra eu ter assistido faz muito tempo, que é House of Dragon. Qual que é a questão com essa série? Eu assisti quando lançou a primeira temporada, só que eu não terminei a primeira temporada, faltavam uns dois, três episódios e eu, por alguma razão que eu desconheço, eu parei de assistir. Falei, agora não. E aí, nesses últimos dias, eu peguei e falei, não, como tá saindo a segunda temporada agora, eu vou terminar de assistir a primeira temporada e já engato. E foi o que eu fiz. Terminei a primeira temporada de verdade agora. O final, eu não tava esperando por aquele final, tá? A gente tem que... É tópico hipersensível, o final da primeira temporada dessa série, tá? E em seguida, eu já guinei, já catei a segunda série pra começar, então eu já vi o primeiro episódio, essa semana eu já vou ver o segundo, então... A coisa tá andando dentro do possível, tá? Agora vamos pras músicas. Esse mês, eu ouvi muita coisa, eu ouvi muita coisa nova, mas também me ative algumas coisas repetidas, porque, gente, vocês me conhecem, eu adoro repetir coisa, então vamos lá. Us, da Gracie Abrams, com a Taylor Swift, a nossa querida Nepo Baby, trouxe aí esse álbum, que eu particularmente achei maravilhoso. Eu gosto muito da vibe Aaron Dessner, que esse álbum tem algumas músicas, e eu gosto bastante. Menos Close To You, essa eu acredito que é mais dançantinha, mas de todo o álbum, a música Us. Maravilhosa, deliciosa. Adorei essa música, já entrou pra minha playlist de 2024. Pra quem, inclusive, não me segue no Spotify, sempre todos os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá? Pra vocês acompanharem. Sun Kissing, da Hailey. A maior controvérsia da minha vida é ouvir uma música de verão e inverno, porque não combina, entendeu? Não combina com roupa de frio, não faz sentido. Mas ainda assim, é uma música tão boa, é uma música tão boa, e é uma sensação que eu tenho única, de nostalgia bizarra com essa música, e é muito boa. É muito boa, e eu vou ouvir ela até chegar o verão. A próxima é da nossa querida Polly Pocket, é a Sabrina Carpenter. Please, please, please. Gente, que delícia de música. Chega, chega. É muito boa. E aquele clipe, o Barry, eu queria dizer que eu sou Barry Stan, muito antes de South Byrne, tá? Eu tô aqui desde eternos, tá? Eu queria dizer isso. E ele falando, minha querida McCary, acho que é assim que é o nome, Makayla, McCary? Sei lá, enfim. Ai, maravilhoso. A próxima é uma que, eu já conhecia, já ouvia antes, mas eu tirei, sei lá, a última semana, pra deixar ela no repeat todos os dias, que é Space Cowboy, da Casey Musgraves. É uma coisa meio, é um cowboy futurista, mas é um futurista nostálgico. E é maravilhosa, tá? Eu não, eu não, eu não tenho dicção o suficiente pra dizer o quanto que eu gosto dessa música, o quanto que eu ouvi ela nessas últimas semanas. E por último, mais ou menos importante, Birds of Feather, da queridíssima Billie Eilish. Eu ainda não ouvi o álbum inteiro dela, eu conheço algumas das músicas que ela lançou nesse álbum. Eu conheço, é, Birds of Feather, eu conheço aquela, aquela grita no final, que eu esqueci agora o nome. Eu conheço Wildflower, que é aquela que ela fala que ela foi talarica. É, e aquela que fizeram o funk do MTG, MGT, MTG, Shihiro, acho que é. Eu só conheço a versão funk, Eu não conheço a versão original ainda, então eu vou tirar no próximo mês aí alguma, algum tempinho pra ouvir o álbum na íntegra. Muito que bem, vamos pras minhas leituras do mês. Vamos! No mês de junho, eu li cinco livros, na verdade, quatro e meio, porque um deles é um continho, então eu não sei se entra como livro de verdade, mas o total é, li cinco coisas, tá? O primeiro é o e-book que eu comecei quando eu tava voltando de São Paulo, que era uma coisa assim, rapidinha, que é um e-book chamado A Exceção à Regra. Ele foi lançado recentemente, aqui no Brasil, e é das Christina Lauren. Eu virei cadelinha delas duas nos últimos meses, então, esse, esse conto, essa novelinha, que seja o nome que você quer dar pra isso, é maravilhoso! Eu quero um filme, eu quero um livro inteiro dessa história, porque é sobre esse casalzinho, que na verdade nem é um casal, mas a questão é, eles trocam e-mails, já tem, sei lá, uns 10 anos, porque um dos dois mandou por acidente, no dia dos namorados, falando sobre alguma coisa, sobre a escola, algum trabalho, etc. Aí o outro respondeu, ah, então, aqui não é o seu professor, eu sou fulano. E aí eles, todo dia dos namorados, eles se mandam o Feliz Dia dos Namorados, independente de estarem com alguém ou não, eles nunca se conheceram pessoalmente, nem nada disso, e aí, eventualmente, as coisas, né, começam a acontecer, e é maravilhoso! É maravilhoso! Eu queria chacoalhar minhas pernas no meio do ônibus, entendeu? Foi maravilhoso, foi fofinho, e eu dei 5 estrelas e eu favoritei mais uma vez Christina Lauren fazendo tudo, e eu, inclusive, quero ler os outros continhos dessa coletânea, porque, pelo que eu entendi, são várias novelas de autoras mais famosinhas, assim, tem a da Abby Jimenez, tem de uma galera, e eu fiquei curiosa o suficiente pra conhecer os outros, eu adoro essas novelinhas pra ler entre leituras, maravilhoso! O segundo livro que eu terminei aí em junho foi One for My Enemy, da Olive Blake, gente, quem viu o último vlog sabe o caos que foi esse livro, e, assim, eu fiquei surpresíssima, eu fiquei assim, nossa, eu, eu, eu assim, até certo ponto da história, eu falei, nossa, que interessante, 5 estrelas, tal, muito bom, mas aí a coisa ganha uma reviravolta bizarra, e eu não tava esperando nada daquilo, eu não tava, então se você não viu o vlog, tem aqui o link nos cards, tem aqui no meu canal pra você dar uma olhadinha, ele tá sem spoilers, tá, então tá tudo bem, ninguém vai saber nada da história, e, assim, pra se dizer o mínimo, eu meti o 5 estrelas favoritado com força, tá, porque, assim, é muito bom! Aqui a gente acompanha, pra se dizer o mínimo, um reconto de Homer e Julieta em Nova York, nos anos atuais, em que a gente tem essas duas famílias, que são rivais, olha só, são famílias bruxas, então, a gente tem as Antonovas, e a gente tem os Fedorov, e é uma coisa bizarra, porque tá tudo emaranhado, é um grande filme emaranhado, as tretas entre todo mundo, a gente tem a matriarca, a gente tem o manda-chuva ali dos Fedorov também, os Fedorovs são em 3 filhos, e as Antonovas são em 7 ou 6, algo assim, e aí a gente acompanha um foco maior com a primogênita e a mais nova, e o rolê entre, o rolê entre, entendeu? Essa maçaroca, gente, juro por Deus, juro por Deus, porque, assim, a irmã mais velha foi apaixonada pelo mais velho dos Fedorov, só que eles não puderam ficar juntos, porque a primogênita é pra ser a nova babaega, né, que é a nova manda-chuva, então ela tinha que seguir os passos da mãe, ao passo em que a mais nova tá se apaixonando pelo mais novo dos Fedorov, e, tipo assim, agora no presente, né, o rolê da primogênita aconteceu já tem uns 10, 12 anos, e é assim, é dolorido, é dolorido, é maravilhoso, e é muito bem narrado, é muito bem escrito, ele é uma terceira pessoa que você consegue identificar em qual cabeça de qual personagem você tá, por mais que seja um livro de terceira pessoa, então, assim, eu fui muito surpreendida por esse livro, ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas foi delicioso de acompanhar, a escrita da Olive Blake tá, assim, de parabéns, eu fiquei bem curiosa pra ler os outros livros dela por causa disso, e eu espero que esse livro venha logo pra cá, como é a editora intrínseca que publica eles aqui, eu gostaria de fazer uma petição, pra intrínseca trazer esse livro pra cá, porque, juro, juro, muito bom, muito bom. Em seguida, pra eu me recuperar do baque, que foi o final daquele troço, de One For My Enemy, eu li um romancinho gostosinho, eu reli, na verdade, um livro que é um dos meus favoritos, que, pra ser bem sincera, minha segunda experiência de leitura com ele foi bem diferente da primeira, que é Flawless, da Elsie Silver, agora que eu tinha o livro no físico, porque a primeira vez eu li no Kingdom Unlimited, né, e agora, como eu tenho esse livro no físico, eu falei, vou reler e vou marcar, e foi o que eu fiz, inclusive, esse livro aqui já tá em pré-venda em português, tá, e vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser, gostosinho e tal, mas aí eu li o segundo, falei, não, o segundo é meu favorito da vida, maravilhoso, perfeito, lindo, tudo pra mim, só que relendo isso aqui, eu também amei, eu amei, igual eu amei o segundo, entendeu, que até então, a primeira vez que eu li, eu falei, ah, ok, meio vergonharei algumas cenas e tal, mas nessa segunda vez, eu falei, gente, é pra isso que eu tô aqui, é pelos calboizinhos de fazenda, simplesmente maravilhoso, aqui a gente acompanha a nossa personagem principal, que é a Summer, que ela tá entrando agora na empresa do pai dela, que é uma, basicamente é uma empresa de RP, relações públicas, e aí eles fazem a manutenção ali, de vários famosos e tudo mais, e um deles é o Rat Eaton, que é um calboizinho que monta em touros, ah, tem tudo bem, basicamente ele fez a proeza de estragar algumas das parcerias que ele tinha, com empresas muito famosas, muito importantes, e aí essas empresas estão ameaçando sair, quebrar contrato com ele, e pra isso, a Summer é enviada ali, pra conviver junto com o Rat por algum tempo, até a poeira baixar, pra cuidar que ele não faça nenhuma bosta, sim, ela está sendo a babá dele, basicamente, e ela é maravilhosa, é maravilhosa porque é um cara de 32 anos, entendeu? Uma babá! E aí eles viajam, e aí ela acompanha ele nos rodeios, e é delicioso, a proximidade deles é maravilhosa, é, a conexão que eles têm, esse livro aqui tem hot, então os hot, assim ó, maravilhosos, a Summer, super cativante, e pra quem já tem dúvida, é legal você ler na ordem, tá? O favorito continua sendo o meu segundo livro, mas esse aqui também entrou como favorito, tá? Eu dei cinco estrelas e favoritei nessa releitura, então é bom você ler na ordem, porque os personagens, por exemplo, do segundo, do terceiro, do quarto livro, já são apresentados aqui, tá? É tipo o rolê de off campus, que vai falando de um personagem de cada vez, é isso aqui, cada livro é um irmão Ethan, basicamente, e foi maravilhoso, em seguida, eu li um e-book, que se chama Into the Storm, da Rachel Grant, esse livro aqui, eu vi uma guria falando no TikTok sobre ele, e eu falei, gente, é disso aqui que eu preciso agora, que é basicamente, olha, olha o rolê, é um romance, em que essa garota, essa mulher, ela é, é, eu esqueci o nome da profissão, geóloga, é, sei lá, ela trabalha numa reserva florestal, lá em Forks, em Forks, tá? Lá perto ali, tá? Vibes Crepúsculo, a gente já tem uma ambientação maravilhosa, então, e ela cuida dessa reserva florestal, e aí uma equipe, de soldados, faz uma petição pra ela, pra ela liberar o espaço, em determinada data, pra eles fazerem um treinamento super importante, ela nega, e depois ela descobre, que a pessoa que tinha feito esse pedido pra ela, é um cara, que ela teve um relacionamento de uma noite, que eles ali tiveram um romancinho ali, de uma noite entre eles dois, nunca mais se viram, ela descobre que era ele que tinha feito a petição, e aí ele apela, ele fala pros superiores dela, que ela só negou, porque eles tiveram essa noite, e em seguida ele rejeitou ela, o que na verdade não aconteceu. E assim, é um rolê bizarro, porque aí, no fim das contas, eles aceitam o pedido dele pro treinamento, e durante esse treinamento, que ela não tava sabendo o que tava acontecendo, porque ela foi tirada ali do projeto, ainda trabalhando na reserva, ela foi tirada desse projeto, basicamente, quando o treinamento tá prestes a acontecer, as câmeras de segurança caem, ela checa ali e fala, por que que tá tudo dando errado, por que que tá tudo caindo, ela vai até a reserva, olha, e aí ela descobre que esse treinamento tá começando, só que tem alguma coisa estranha, porque não era pras câmeras estarem parando de funcionar, não era algo que os soldados estavam fazendo, e aí a gente fica, ué, mas quem mais tá ali nessa reserva florestal? E tipo, tá frio, tá de noite, tá chovendo, entendeu? Aí, não somente isso, ela descobre que ela tá grávida, desse cara, e aí esse cara tá lá, entendeu? Ele é o chefão ali dos soldados, entendeu? É ele que tá organizando esse treinamento, e é maravilhoso, é maravilhoso. Assim, eu dei três estrelas e meia no fim das contas, porque por mais que tenha sido muito bom, eu sinto que o final foi um pouco corrido, e aí eu não consegui me conectar, principalmente com o personagem masculino na história, e aí eu fiquei meio assim, mas três estrelas e meia é ótimo, foi uma ótima leitura, eu me diverti pra caramba durante, e eu fiquei angustiada, porque acontecem os negócios assim, que eu fico, pelo amor de Deus, eles têm que ser felizes, sabe? Apesar de ter o final corrido, como eu falei, eu achei ele muito divertido, então fica aí a recomendação pra quem lê em inglês, o e-book dele tava em promoção, foi só por isso que eu comprei, mas, porque até então ele tava 20 conto, eu falei, não, eu não vou pagar 20 reais num e-book, aí baixou pra 5, eu falei, ah, vamos lá, veio pra cá, aí de fato eu li e gostei pra caramba, então, inclusive é uma série, eu fiquei bem curiosa pra ler os outros, mas vai ser o tipo de leitura que eu vou pegar, vou pegar de vez em nunca, assim, sabe? Então, vamos ver se vem aí. E por último, mas não menos importante, o último livro que eu li, que eu finalizei em junho, foi A Maldição do Amor, das Oixis, que foi o responsável por me deixar nessa ressaca literária maldita que eu tô agora, tá? Gente, o que foi, o que foi, o que foi esse livro? Isso aqui é um calhamaço, de quase 900 páginas, vamos começar por aí, é um reconto de Hades e Persephone, tá? Os avatares desse livro, é a fucking Keanu Reeves, é o John Wick, e é a Amanda Seyfried. Eu preciso de mais alguma coisa? Não, eu não precisava, entendeu? Porque é um grumpy sunshine, é o rabugento e a raio de sol, tem maldição no meio disso tudo, é como tem o reconto de Hades e Persephone, a gente tem essa ambientação de deuses, e assim, caras, eu fiquei completamente angustiada, eu fiquei devastada lendo esse livro, eu não tenho, entendeu? Eu não tenho dicção, eu fiquei assim, obcecada, eu terminei essa trolha em dois dias, tá? Eu terminei esse troço em dois dias, eu fiquei obcecada, é o tipo de livro, a Zoe X ela tem esse poder, tá? A Zoe X e a Lucy Foster, as duas me fazem madrugar lendo o livro, é assim, descomunal, e é maravilhoso, eu dei cinco estrelas e eu favoritei, e basicamente o que que essa história diz? Hades e Persephone ficaram juntos, eles foram amaldiçoados, e toda vez que a Persephone vai visitar o Hades no submundo, ela perde a memória, ela não se lembra o próprio nome, ela não se lembra dele, ela não se lembra quem ela é, ou qual a história dela, nem nada disso. E aí ela não pode nem enxergar ele, ele tem que vendar ela, porque quando ela olha pra ele, enxerga ele, ela se lembra de tudo, e é levada de volta para o mundo superior, vamos dizer assim. Então, a gente acompanha quase mil anos disso se repetindo, porque essa maldição envolve ali um... eu esqueci agora o nome da fruta, mas ela tinha que comer dessa fruta, pra poder fazer... pra maldição ser quebrada, basicamente. E aí ela nunca consegue chegar nesse estágio, de ganhar a confiança do Hades, e aí ela comer... ter o livre-arbítrio de ir lá e comer porque quer, entendeu? E aí eles estão nisso já faz 997 anos, e o Hades, ele tá destruído, ele tá devastado, ele tá assim... mal! Entendeu? Ele tá muito mal. E a Persephone, ela só consegue ver o que aconteceu quando ela volta pro mundo superior, que ela percebe, puta merda, por que que eu fui olhar pra cara dele de novo? Eu tava chegando lá, sabe? Então, no livro a gente acompanha mais ou menos essas últimas três vezes aí, que eles tentam se encontrar, e tentam ficar juntos, e é angustiante, você consegue... A Zoe X, ela tem um rolê que ela escreve, que você se sente na pele deles, cara, e é sensacional, e é o primeiro livro de romantasia dessa mulher, e foi maravilhoso, tá? Cinco estrelas, favoritado, e lindo, tá? Agora, um livro que eu comecei em junho, mas que ainda tá em andamento, eu ainda tô indo bem devagarzinho, porque é um tipo de livro que eu sei que exige mais de mim, que é Emma, da Jane Austen. Aqui a gente acompanha a Emma, que basicamente é uma... né, Poe Baby, que tá virando casamenteira. O hobby da vida dela é casar os amigos dela, ao invés de realmente encontrar o marido, que é algo que ela não quer. Então, eu só sei isso por enquanto, eu sei... Eu tô em 20% dele, então eu li bem pouquinho até agora. Essa é a leitura do clube, então ela vai até o meio do mês que vem, porque a gente sabia que ia levar mais tempo, é um calhamaço, tem aí 500, quase 600 páginas. Então, até então tá sendo bem interessante, e eu acho que eu só vou conseguir falar dele com propriedade mês que vem, então, aguardem, porque vem aí. Como eu comentei previamente nesse vídeo, eu tô numa ressaca literária, né? E é por isso que, inclusive, eu não avancei tanto em Emma. Cortesia de A Maldição do Amor, olha só, que delícia. E a consequência disso é, eu não vou fazer tibiar pra julho, eu vou ler o que eu tiver afim de ler, não vou me colocar uma regra do que eu tenho que ler em julho, porque eu sinto que nesse caso, quando eu tô em ressaca literária, eu preciso pegar o que eu tô afim. Tô afim de reler romance de cowboy? É isso que eu vou fazer. Tô afim de ler uma fantasia? É isso que eu vou ler. Tô afim de ler, sei lá, do nada Stephen King? Vou ler, entendeu? Então, é algo que eu não vou me limitar, eu só vou ler o que eu tiver afim, e seja o que Deus quiser, então, espero que dê certo, e aí mês que vem eu venho aqui contar pra vocês se deu ou não. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quais foram os melhores momentos do seu mês de junho, se você foi em festa junina, tomar um quentão, comer uma paçoquinha, uma pipoquinha também, e também me conta o que você assistiu, ouviu, leu no mês de junho, pra eu também adicionar na minha listinha de coisas pra assistir, ler e ouvir, tá bom? Então é isso, gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!